O que você esteja passando, mulher? Você é filha de Deus um vício maravilhoso Que cuida, que ama e quiser algo por você Aleluia, Jesus, e que o graça foi que solte mais Hoje a noite, todas as mãos de Deus Adore-se, Deus, e se fiquem em verdade Aleluia Um beijo maravilhoso, mas Inspiração a prosseguir E mesmo quando tudo não vai bem Eu continuo olhando para ti Pois sempre o riso me troca Não desejo o teu coração Vão dar-me gosto pra contigo E eu vou dar tua promessa em coração Viva a Deus, viva a Deus, tchau, meu coração Viva as promessas do Senhor Eu continuo olhando para ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar Nas minhas ânimas serão Para pegar a minha fé E consomar meu coração Noito que chora, velha a cruz Mamão e tomem de Jesus Viva as mãos de Deus Misericórdia, graça e loucura Amém, mulher Cristo, pai, na cruz, Senhor E hoje, o Senhor, a mulher Deus é nosso corpo, Deus é nosso amor Amém, mulher Depende que a dor não cessar Eterno e não mentir Ó Deus, Jesus, Senhor, o meu Deus é a mim A graça é meu refúgio, é que eu sou o teu poder Maravilhoso és, maravilhoso és a mim Filho, Deus, está o meu coração e as promessas do Senhor Eu continuo olhando para ti e assim sempre posso prosseguir Me perdoando e chorar, as minhas ánimas serão Para pegar a minha fé e controlar meu coração Pois o que chove a fé da cruz Não me contem, Jesus, alcançará a ti, Senhor Me perdoando e a graça é meu Me perdoando e chorar, as minhas ánimas serão Para pegar a minha fé e controlar meu coração Pois o que chove a fé da cruz Não me contem, Jesus, alcançará a ti, Senhor Me perdoando e chorar, as minhas ánimas serão Aleluia Me perdoando e chorar, as minhas ánimas serão Me perdoando e chorar, as minhas ánimas serão Na verdade, Senhor